Chê, Vainé, 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 exceto pra rir e chê Ei, ei, ei Quase um ano estuda nossos defeitos, madafaka num encontraram nenhum novo sucesso toda hora Giovanni! Oi, vai lá, hein? Ei! Pra que? Oi, Giovanni! Miga, qual é a ideia, oi? Tá maluco? Ui, só pra saber que eu não vou mudar o gol Ah, pra que? Pra comprar o gol? Um bravo! Vê quantas aí? Não sei que não, não vende, não vende, só falta a minha o dedo Oh, arranja deixe! Calma, calma, calma! O filho é meu mambo! Deixe! Deixe, deixe o que falta! O genúncio me pediu... Ah, eu te falei, tem cara de burlador! Ele me disse que quer me devolver, mas não dá me devolver! Nunca te falava daqueles... Ei, eu vou te anjo, até no vídeo! Vamos lá me buscar, ele vai me dar um basalho, vamos buscar! Vamos basalho! Vamos basalho! Eu sou Tom Barbero desde lá! Ué, dois pênes do Tomás! E aí? O que é isso, que é bom! É bom! Eu não sei lá como ela é manada! Eu sei que eu vou falar com Deus! Aconteceu há dois anos! Eu vou falar com Deus! 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 Eu estava jogando com o Giovanni! E você viu quando o Johnny me pediu deixe? oi 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 o oi 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 senta ai se você não cortar vou te cortar o cabelo oi 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 oi